Olá a todos, malta! Sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal e desta vez trago-vos então aqui mais um vídeo de FIFA para o canal. E este vídeo é muito especial porque hoje vou-vos partilhar então aqui algumas novidades para vocês jogarem FIFA, enquanto o FIFA 23 não sai. Bom, malta, antes de mais espero acima de tudo que vocês estejam bem, não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda muito, muito, muito na partilha, na motivação e é uma forma de eu saber que vocês gostam deste tipo de vídeos e que querem ver mais destes vídeos no canal, ok? Hoje vou-vos mostrar então aqui orçamentos, expectativas da direção, valores do clube, orçamentos de transferências, os próprios estádios e claro os equipamentos das equipas da primeira divisão, da segunda divisão e da terceira divisão portuguesa aqui no FIFA. Agora, deixem-me só aqui concluir uma coisinha. Eu recebi, e eu não estou a gozar, eu recebi centenas de mensagens de ontem para hoje porque fiz aquele story a mostrar-vos a dizer que ando a jogar FIFA com algumas equipas portuguesas, sendo da primeira divisão, da segunda e da terceira e recebi mais de 600, 700 mensagens no meu Instagram. Num período de quê? De 15 horas recebi centenas de mensagens. Fui bruto. E na live do dia a seguir, vocês rebentaram-me com o chat todo a perguntarem-me Deizer, tens que trazer o vídeo, tens que mostrar-nos como é que se mete o mod, tens que nos mostrar tudo sobre a primeira, a segunda e a terceira divisão para nós pormos o nosso FIFA 22 enquanto não sair o FIFA 23. E lá está, vocês podem fazer modos de carreiras com isto. Agora, aquilo que eu te peço é só isto. Deixares o likezão, não custa nada, ajuda muito, ajuda na partilha. Inscreve-te no canal para não perderes nenhuma live stream, nem nenhum vídeo. Vêm aí muitas novidades agora para as próximas semanas. Não percas nenhuma dessas novidades. Inscreve-te no canal, é só clicares no botãozinho vermelho. Se fores membro, obrigado. E diz-me aí nos comentários qual é a equipa da tua região, qual é a equipa da tua cidade, qual é a equipa da tua terra, ok? Então pronto. Bom, sem mais demoras. Entretanto, se vocês quiserem fazer o download, apareçam no live stream logo. Logo, logo vamos estar com o dom, vamos estar a experimentar o mod, vamos falar um bocadinho, vamos ver caras, etc. E vocês poderão então saber como é que se instala, etc. O mod. E eu vou vos falar um bocadinho também sobre o mod que estamos a usar. Bom, em relação às equipas portuguesas, temos então aqui o Porto, campeão nacional, já com os dois equipamentos oficiais. O equipamento de casa e o equipamento de fora. Depois temos então o Vizela, que continua praticamente na mesma. O Gil Vicente. Temos o Marítimo. Temos o Moura Herense. Temos o Passos de Ferreira. Temos o Porto Imenenses. Temos aqui o Santa Clara. O Sporting de Braga. Temos já o Benfica com o novo equipamento, como vocês estão a ver. O amarelo sendo então o secundário, o encarnado com o equipamento principal. Temos o do Sporting também, ele já com o segundo equipamento, que eu acho que é muito, muito bonito. Aquele equipamento vermelho, vermelho, desculpa não. Preto e verde. Temos o Vitória. Temos o Aroca. Temos o B-SAD. Temos o Boa Vista. Temos o Tondela. Temos o Estoril Praia. Temos o Famalicão. E temos o Porto. Mas, a grande novidade está agora aqui. Cá embaixo, na Liga Portugal, vocês vão ter então a Liga Sab-Segue-me. E, na Liga Sab-Segue-me, como vocês estão a ver, temos então praticamente tudo adicionado. Temos a Académica de Coimbra. Como vocês estão a ver, com expectativas da direção, o sucesso nacional está em três. Ou seja, eles não é obrigatório a serem campeões, mas vocês estão aqui a ver. Temos a Académica de Coimbra, fundada em 1887, um dos clubes mais antigos de cá em Portugal. E tem então três estrelas. Depois temos então a Académica de Viseu, como vocês estão a ver. Vocês têm todas as informações sobre o clube. Orçamentos, valores de clube, cidade, equipamentos, tudo oficial. Mesmo até ali a história do clube também. E tem então as expectativas de direção. Depois temos o Casa Pia. Como vocês estão a ver, também está toda atualizada. A equipa de Lisboa. O Feirense, equipa de Santa Maria da Feira. Temos o Mafra. Ok? Então vocês estão ali a ver em cima quando é que foi fundada, etc. Temos o Nacional da Madeira. Temos o Trofense, de Trofa. Temos o Estrela da Amadora. Temos muitas equipas de Lisboa. Penafiel também. Temos o Porto B. Vocês estão a ver ali o equipamento do Porto B. Quando vocês forem jogar, é o equipamento secundário. O equipamento secundário, não. O equipamento principal, mas mesmo da equipa B. Temos o Chaves. Reparem que os equipamentos estão todos atuais. Temos o Leixões. Temos o Rio Ave. Foi ele então, foi o Rio Ave que conquistou o Troféu. Foram eles os campeões da 2ª Divisão. O Covilhã. O Sporting da Covilhã. O Farense. Temos o Benfica B. Temos o Vila Franquense. Temos o Varzim. E depois temos então a Académica de Coimbra. Depois temos então aqui uma das grandes novidades. A 3ª Divisão. A Liga Tris. Também está aqui adicionada. Temos então o Faf com 2 estrelas e meia. Temos o Sanjoanense. Também aqui. O Sanjoanense que tem então 2 estrelas e meia. Equipa de São João da Madeira. Olhem ali os equipamentos também. Está tudo oficializado. Temos aqui o Amora. Equipa do Seixal. Os dois equipamentos casa e fora estão atuais. Lá está. As expectativas são muito baixas. Depois temos a Anadia. Da cidade de Anadia. Temos o Caldas. A equipa de Caldas da Rainha. Também 2 estrelas e meia. Praticamente a 3ª Divisão. As equipas são todas equiparadas a nível de estrelas. Temos aqui então o Canelas 2010. Equipa do Porto. Como vocês podem ver. é a equipa se calhar mais recente deste grupo. Foi criada então em 2010. Tem cerca de 12 aninhos. Esta equipa. E vocês podem ver. O alcance da marca é médio. Ou seja. Tem que tentar arranjar aqui alguma coisa. Temos então a equipa de Almada. Equipa da Cova da Piedade. Temos então 1 estrela e meia. Temos aqui a equipa de Montalegre. Também 2 estrelas. Equipamento azul e azul mais... Azul escuro e azul claro. Respetivos. Depois temos aqui o Alverca. Equipa com 3 estrelas. Temos aqui o Felgueiras. Equipa de Felgueiras. Também. Com 2 estrelas e meia. Temos o Oliveira do Hospital. E olha o segundo equipamento do Oliveira do Hospital. Lusitânia de Lourosa. Equipa da Aveiro. Com 3 estrelas. Temos o Real. O Real Massamá. Ele não é Real Massamá. Mas é da cidade de Massamá. Como a gente diz Vitória de Guimarães. Ou Vitória de Setúbal. Não sendo o nome deles. Mas que a gente atribui por exemplo à equipa da cidade. Como por exemplo lá fora. Dizemos a Sporting Lisbon. Ou Benfica Lisbon. Tipo algo assim do género. Depois temos então o São João de Ver. Equipa de São João de Ver. Também aqui com o equipamento todo oficializado. Temos então o Torriense. Equipa de Montalegre. O União de Leiria. Ok. O União de Leiria. Que é a mítica União de Leiria. Com sucesso sem que ser médio. É óbvio. O Oliveirense. De Oliveira das Meios. E depois temos aqui então o Vitória Futebol Clube. Mais conhecido por Vitória de Setúbal. Como vocês sabem. Que tem algumas taças na primeira divisão. Desceu há recentemente. Cerca de dois anos. Se não me engano é que desceu. E depois temos aqui o Fafo. E o São João de Leiria. Mas bom. Malta. Como vocês podem ver. Temos então. Aqui. As principais equipas portuguesas. Ou as. Os três escalões. Digamos assim. Dos campeonatos portugueses. Vão estar então aqui representados. Como vocês estão a ver. Há aqui algumas equipas. Que até são bem. 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 Fichas. Para vocês fazerem modos de carreira. Como por exemplo. O Nacional. O Estrela da Amadora. O Porto B. O Benfica B também. Mas por exemplo. Tem o Rio Ave. O Varzim. E claro. Na equipa. Na equipa nacional. Na. 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 Principal Liga. Vocês têm aquelas equipas normais. Aquelas equipas. Que toda a gente conhece. O Porto. O Benfica. O Sporting. O Vitório. O Marítimo. O Moreirense. Etc. Vocês têm cá tudo. Temos o Braga também. Onde vocês podem então. Ir vendo. Algumas coisinhas. Bom. Vou-me despedir aqui. Fico então aqui com o videozinho. Onde nós temos então aqui. As. Três principais ligas. Para o modo de carreira. Já sabem que. Mais logo. Vou fazer então. Live stream. A experimentar o modo. Vamos ver algumas das novas caras. Alguns equipamentos. Mais recentes. Que já estão aqui adicionados. E. Vou-vos dar então. Claro. A oportunidade também. A vocês poderem experimentar isto. E vocês. E se vocês tiverem algumas dúvidas. Como é que instala o modo. É só me depois dizerem nos comentários. Mas digam-me aí nos comentários. Se vocês gostaram ou não do vídeo. Diga-me aí. Se a vossa equipa está então. Incluída aqui. Nas principais ligas. É muito importante o teu feedback. Acima de tudo. É mesmo. Mesmo. Muito importante. Porque ajuda muito. 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 Ajuda na partilha. Na motivação. Diz-me. Lá está. Se gostas do mod. Diz-me. Que equipas é que gostavas de. Ver. Por exemplo. Em modo de carreira. Aqui no canal. Diz-me. Que equipa é que vais usar aqui. No modo de carreira. E é isso. Ok. Porta-te bem. Fica bem. Use e abusa outros comentários. Não te esqueças de te inscrever no canal. Deixa o teu gosto. Vamos apoiar o que é português. Vamos apoiar o trabalho destes rapazes. Que fazem um trabalho incansável. Incaçável. Para vos trazer esta oportunidade. De vocês poderem jogar com as equipas portuguesas. Com a primeira, a segunda e a terceira divisão. E que fique tudo atualizadinho. Ok. Um abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau. Tchau. E já sabem. O link está na descrição. Aproveitem. Façam o download. E divirtam-se. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.